Várias atrações e nosso CTN vai estar lá com buchada de bode, o caldo da buchada e tudo mais, o nosso repente, a nossa poesia, tá? Mas eu vou falar aqui uma poesia do Daudete Bandeira, o plantador de milho. Sou eu, caboclo da roça, criado dentro da mata, nunca calcei um sapato, nunca usei uma gravata. Moro perto da cidade, mas pra falar a verdade só vou lá de feira em feira, ou quando há precisão de batizar um pagão ou buscar uma parteira. No dia que eu registrei o meu filhinho mais novo, o juiz estava nervoso, brigando no meio do povo, me chamou de maltrapilho, sujo, plantador de milho, ainda disse uma piada dessas que a boca não cala, matuto pobre só sabe fazer menino e mais nada. O juiz não tinha filho que enfeitasse a sua vida, eu sabia da história e fui direto na ferida. O senhor está zangado, tem 10 anos de casado e a sua mulher não tem um filho? É que a sua comida fina não contém a vitamina que há na moça do milho. A minha família é grande, 10 filhos e a mulher. Se a sua família é pequena, é porque o senhor quer. A sua mulher lembrou uma quase todo dia toma concepcional, lhe vicia com novela, dorme tarde, faz tabela e se esquece do principal. Ouvi o senhor dizer que está gastando por mês mais de 10 salários mínimos só com perfume francês. Fala que a vida é uma bomba, que foi ou não foi, leva tromba com mercadoria falsa? Caro doutor, usar perfume estrangeiro é para quem possui dinheiro nos quatro bolsos da calça. Não acostumei meu povo a usar sapato novo para as festas de São João. Ao invés de um colar de ouro, eu compro a rabada de um touro para se comer um pirão. E minha cabocra Maria, gorda, disposta, sabia, para toda vez que eu quiser, dar um tapa na geleia, que pra isso a minha véia é mulher sendo mulher. Como é galinha caipira e não galeto de granja, ao invés de coca-cola eu tomo suco de laranja com rapadora de mel. E escute aí, bacharel, conversa longa me atrasa. Quer ver a mulher ter filho? Leve esse plantador de milho pra dormir na sua casa. Leve esse plantador de milho pra dormir na sua casa.